Fala meus amigos, tudo bem? Pessoal, tá vendo do lado aí a bitelona? E aí o Natal tá chegando, não é pessoal? Então tem uma referência muito grande, não é sorteio, não é brinde, não é nada, é um vídeo referência pra nós que temos uma infância, que tivemos uma infância muito bacana, né? E esse vídeo eu vou fazer especialmente pra recordar uma história que eu escutei, não foi nem o que eu vivi, foi uma história que eu escutei e escutei da minha esposa, a Aline. A Aline falava assim, pessoal, que ela não tinha condições de ter uma árvore de Natal, nem nós lá em casa, talvez seja a realidade de muita gente, né? E hoje a gente tem tantas árvores em volta de casa, né? Um cajamanga, rosa do deserto pra tudo quanto é lado e tal, mas não tinha árvore de Natal e hoje a gente tem uma dentro de casa, não é tão grande, mas é pra criar referência, criar circunstâncias aí favoráveis pro ludicismo dos meus filhos, né? O lúdico é importante a gente trabalhar em todos os momentos na criação dos meninos, né? E quem conhece a gente sabe que a gente gosta de potencializar o que já existe. Essa daqui deu um diminuído nas flores, vocês lembram aí que esses dias ela tava com muito mais flores, né? Tem alguns presentes de Natal chegando aqui, olha só, tão vendo? E dentro de um outro presente de Natal que tá chegando, eu queria trazer uma referência bacana pra vocês. Por que não a gente enfeitar as nossas árvores de Natal com as árvores que a gente gosta muito? Então, depois eu vou mostrar o resultado pra vocês e quem puder montar uma árvore de Natal, colocar esse espírito natalino, né? E trazer essa referência, principalmente essa referência de rosa do deserto, né? Ter uma árvore de Natal como uma rosa do deserto que já vem as flores, já tá embutido, né? E colocar os enfeites, trabalhando lúdico com a criança, né? Trabalhando ludicismo, mostrando pra ela que a importância de arrumar pra uma ocasião muito especial que tá vindo. Pega e coloca essa foto, depois eu vou mostrar o resultado dessa daqui, como que ela vai ficar. Pega e faz a gentileza, marca a gente lá, arroba Wagner Canal, mostra a foto, se você puder, da arrumação que você fez na sua rosa do deserto. E marca a gente lá no Instagram, arroba Wagner Canal. E eu vou parar o vídeo aqui, chamar a galerinha, pra dar uma força aqui, pra ajudar a montar a nossa árvore de Natal mais bonita. Beleza? Pessoal, nada de muito exagero, mas já faz uma diferença, ó. Né, Calebinho? É uma árvorezinha que a gente pode caracterizar, não gastou muito, mas colocou aí umas bolas pratas e vermelhas, só pra instigar, instigar pensamento, instigar a construção, né, lúdica do processo natalino aí, né? Então é bacana, é uma dica aí simples, mas que eu acho que dá resultado pra criançada principalmente, né? E quem não gosta de ver uma árvore bonitona, né, no Natal? Essa daqui, pra mim, é uma das mais bonitas que eu já vi. Vocês concordam comigo? É isso aí, abraço, Deus abençoe o Natal de vocês.